Cara, eu conversei muito com o Tio Montanho esse tempo atrás, e muita gente falou assim, Marro, é lenda esse negócio de, aí beleza, depois deixa, Lander 300 e FZ30, se vier, tá, é uma especulação, tá gente, entenderam o que eu quero dizer, não tô afirmando que vai vir, só que aí assim, deixa um pouco de lado, FZ30, Lander 300, lança essas duas motos, voltado pra economia, dia a dia, pá, no mercado externo tem R7, Teneré 700, MT07, certo? No Brasil tem R3, MT03, eu vou mostrar um dado pra vocês aqui agora, que não é fontes da minha cabeça, tá, cara, eu vou mostrar um negócio aqui pra vocês, gente, que isso aqui, Cedreu, não tem, não tem como olhar pra isso e não enxergar o cenário a gama como um todo, lembrando, não tem nada oficial, e a Marra não lançou nada oficial, mas eu gente, eu especulo demais, eu fico no computador quando eu tenho tempo, eu fico especulando, eu fico pesquisando, eu não fico lendo notícia pronta, lendo site pra vocês, lendo ficha técnica em site, não, eu vou atrás da informação, eu não espero a marca soltar um vídeo na internet pra mim vir aqui gravar pra vocês, 7 minutos de coisa óbvia que tá em site, mas eu vou mostrar uma parada aqui pra vocês, olha o porquê que nunca fez tanto sentido ser uma Teneré 300, presta atenção, olha isso daqui, deixa eu ver se tá mostrando, tá mostrando, olha isso daqui, Yamaha Teneré 300 tem boas chances de ser produzida, diz fabricante, diz fabricante, não é Marlon que tá dizendo, fabricante, entendeu? E olha aqui embaixo, aventureira terá como base os conjuntos mecânicos da MT-03 e R-3, bem como outros componentes herdados das novas Teneré Big Trader. Aí eu falo pra vocês, tá? Aí eu falo pra vocês, como que isso aqui é linda, entendeu? Não tem como falar que isso aqui, se eu olhar pra isso e não especular, não esperar uma coisa diferente, olha isso aqui, segundo o gerente de comunicação e produtos da marca Fabício Cosse, sobre a possibilidade da possibilidade da Teneré 300 e ele fala, abre aspas, é complicado falar do futuro, entendeu? Porém, a Yamaha revelou recentemente a Teneré 700 e já tinha uma Teneré 1200, isso foi antes quando vendia, mas estamos de olho quando o mercado pede, recentemente BMW e KTM lançaram produtos que chamaram a atenção nesse segmento. Se houver, olha isso aqui, se houver demanda de nossos clientes, eles seremos prontos para atendê-los. Vocês têm noção do que que é isso? Não sou eu que tô falando. Fabrício Cosse. Quem fica bravo com isso, cobra o Fabrício Cosse. Eu não tô mostrando pra vocês que é fonte na minha cabeça. Isso aqui é matéria, dado. E eu podia muito bem abrir um jornal italiano aqui pra mostrar pra vocês, entendeu? Então, gente, pensa bem uma Teneré 300 com a mecânica da MT-03, entendeu? E alguns componentes herdados da Teneré 700. E olha o mercado, gente, olha isso. R7, MT-07, Teneré 700. Tracer 900, MT-09. MT-10, R1, Super Teneré 1200. R3, MT-03, Teneré 300. Por que não? E tem muita gente que fala que isso aí não existe, que não sei o que, não tem nada a confirmar. É óbvio que não tem nada a confirmar. É óbvio. Entendeu? Poço de inteligência. Porque a fabricante soltou essa matéria já tem um tempinho. Mas desde lá pra cá foi lançar a Teneré 700. Então, qual que é a lógica de não especular sobre isso? Não tem como. Agora, eu vou falar pra vocês uma coisa. Imagina uma Teneré 300 ou 320, porque é a cilindrada do motor da MT-03. Imagina a Teneré 300 ou 320 com o motor da MT-03. Porém, não esse motor gastão. Motor com válvula variável. Top. Seis machos, embreado, assistido, deslizante. Meu Deus, vai se explodir dor de cabeças. Não vende mais XRE, gente. Não vende mais XRE. Não vende. A Yamaha tem tudo, cara. Tem toda a possibilidade. Mas falta tirar essa covardia, tá ligado? Ou alguma política interna da empresa que a gente não entende. E nunca vamos entender, porque a Yamaha não é um livro aberto com seus clientes. Ela não fala. Vocês estão entendendo? Então, como eu disse pra vocês, segunda fabricante. Tem fortes indícios da Teneré 300. Não é Marlon? Não é tio Montanha, que já fez vídeo? Não. Fabricante, cara. Eu provei pra vocês que é matéria de site desfabricante. Vocês podem dar um Google aí. Pesquisa aí se é mentira. Pesquisa, gente. Pesquisa. Então, cara. Tem muita gente que falou assim. Ah, não, tem que trazer a MT-25. Gente, a MT-25. Põe na cabeça de vocês, tá? MT-25 é uma MT-03. A MT-03, em alguns países, ela não se encaixa nas normas de laser poluente. Tiveram que lançar uma MT-25, mas é uma MT-03. É uma MT-03 reduzida pra se encaixar com as normas de poluentes. ponto. Entendeu? Agora, mano, meu Deus do céu, se traz, se lança a MT-30, landa 300, deixa pra galera que quer Moto mais Street, Moto Trail, que não gasta tanto, deixa as duas. E lança uma MT-320 também, bicho. Lança ali também. Ah, uma vai canibalizar. Dane-se, dane-se. Para de pensar pela Yamaha que vai... Deixa a Yamaha lançar. Deixa ela lançar. Ah, pra nós é bom. Pra nós é top.